O programa Estúdio TV vai fazer um tour agora por Casa Cor 2012. Vocês vão poder conhecer todos os ambientes e o trabalho de excelentes arquitetos. Já de entrada, Jaime Bernardo nos apresenta um trabalho maravilhoso. É para começar já bem essa entrada dos visitantes, né, Jaime? Sim, cada vez mais. O evento Casa Cor tem crescido. E esse ano o tema foi o conceito do retrofit. E aqui foi todo construído. Então o meu espaço foi todo construído para fazer a ligação com a casa antiga. Então você pode ver que existe um lado moderno e um lado todo da fachada como ela é mesmo, né? Então a ideia foi essa, fazer o moderno com o antigo de uma forma que realmente se converse. E esse espaço que nós estamos, olha, ficou um living muito aconchegante. Obrigado. Eu procurei trabalhar com materiais bem naturais, né? É claro que tem peças fortes como o Lustre Baccarat, que é um lustre francês de desenho, desenho moderno hoje, desenho do Philippe Starck. É uma coleção de desenhos de um dos maiores pintores paranaenses do Trapp. E depois peças modernas, né? Peças do Zimmerman, do Marcos Benjamin. Então essas coisas todas que integram e trocam com o antigo e com o moderno. Realmente ficou um ambiente maravilhoso. Vocês estão podendo visualizar a imagem. E realmente, essa obra de arte que você colocou aqui no meio é o que chama atenção também já na entrada. Exatamente. É porque realmente é uma coleção linda de desenhos do Trapp, que é um dos mais perfeitos desenhos do Paranaense. E com essa peça do Marcos Benjamin, que é simplesmente deslumbrante. Bom, vocês vão ter vários dias para poder visitar aqui Casa Cor 2012 e não percam a oportunidade. Realmente excelentes ideias e profissionais qualificados para te atender e, olha, mostrar trabalhos maravilhosos. Mais um ambiente aqui na Casa Cor 2012 que está sendo badalado por todos os arquitetos também. Marcelo Calista, ao meu lado, vai explicar todo esse projeto. Reuniu todo mundo nesse espaço, ficou bem aconchigante, né? É, eu achei ótimo. Eu acho que a ideia é fazer um lounge ao céu aberto mesmo. O pessoal aproveita tanto de dia como é à noite, né? De dia aproveitando o sol. E a ideia geral foi trabalhar com o piso rústico, que a gente pegou da Impermix, que ficou bem interessante, com o deck de Itaúba. Além disso, a gente tem uma lareira álcool, né? Que é para aquecer as nossas noites frias em Curitiba. E que é tipo uma mesa de fogo, que é feita numa árvore translúcido, que vai ser iluminada à noite. Olha que maravilhoso! Então a noite aqui deve dar um efeito lindo. É, a ideia é aquecer mesmo, com a iluminação, com o fogo, né? Com o piso, esse piso maravilhoso que é de tijolo rústico. E me fale o diferencial desse material para um lounge. Eu acho interessante porque quebra aquela coisa da frieza, né? Que tem geralmente, de trabalhar com coisa muito certinha. Eu acho que dá um ar brutalista, que é a ideia do espaço. E trabalhar nessa casa, eu imagino que deve ter sido maravilhoso. Não, foi bem interessante. A casa tem uma arquitetura interessante, é preservada. Então foi muito, muito prazeroso. Bom, aqui estão todos reunidos, realmente ficou um ambiente maravilhoso. Não saia daí porque nós vamos mostrar ainda muito mais do que está acontecendo na Casa Cor 2012. E agora estamos na Casa do Vinho, da arquiteta Renata Zappellini. Realmente que ambiente maravilhoso. E aqui ficou aquele ambiente, assim, pro maridão receber os amigos. É, na verdade a proposta, o conceito do ambiente, eu utilizei um pouco da essência do vinho, que pra mim, o que é a essência do vinho pra mim? Que é um pouco da sobriedade, da elegância. Então por isso os tons escuros, tanto do teto, quanto da parede, quanto dos móveis. E a alegria, que também é um pouco do vinho, né? Então tem a sobriedade, mas tem aquela parte alegre dele. Dentro da alegria, eu utilizei as poltronas, o tecido das poltronas pra colocar esse conceito. E pra não esquecer o conceito da Casa Cor esse ano, que é o retrofit, as poltronas foram feitas todas com patchwork, feita numa empresa que é a Móveis Rimar, que eu visitei a fábrica, vi que tinha muitos tecidos que estavam pra ser jogado no lixo, tecido que é fora de linha e tal. Juntei isso, juntamos esses tecidos com sobra e fizemos esse patchwork. Então um pouco de sustentabilidade e entrando o retrofit, reaproveitamento de material. Até legal você mencionar bem, porque nas outras entrevistas eu até não perguntei. Vamos falar um pouquinho mais desse retrofit. Certo, o retrofit, ele tem vários, vamos supor, vertentes do retrofit. O que é realmente é o reaproveitamento de uma coisa. É você fazer com que uma coisa antiga, ou uma coisa que tenha perdido um pouco o valor, ela possa ter um novo valor, um novo sentido. Então a casa, o tema é retrofit porque a casa ela tava caindo aos pedaços, digamos assim, abandonada e é uma casa que tinha um superpotencial. Uma casa de 110 anos, linda. Então você reaproveitar isso de uma maneira, conseguir melhorias na casa, é uma espécie de retrofit. Você pegar um material que tava indo pro lixo e poder fazer um material, um produto novo, é um retrofit. Alguns dos meus tijolos foram utilizados em uma casa de demolição. Então demoliram a casa, o tijolo tava lá, eu reaproveitei. Também é um tipo de retrofit. Então existem diferentes lados do retrofit, mas acaba sendo um reaproveitamento. E esse é muito bacana, porque realmente são imóveis que têm uma história e agora estão entrando nessa era da contemporaneidade. Exatamente, isso mesmo. Obrigada Renata, parabéns pelo seu espaço e vocês vão continuar acompanhando o Casa Cor 2012. Construa ou renove com bom gosto e agilidade. Na DW Drywall, você realiza uma obra limpa e sofisticada. Visite nosso showroom. DW Drywall. Soluções práticas para o seu projeto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora estamos na Annabelle Decorações, que tem uma linha completa de produtos importados. Se você está montando a sua casa, você tem que passar aqui. Ana, vocês estão com produtos bem diferenciados, né? Sim, a gente tem uma grande variedade de produtos para casa, com utilidades domésticas, utensílios para decoração, almofadas, quadros, pintura a óleo, colchas. Trabalhamos também com uma linha de edredons de seda, que está em um preço muito bacana. É uma manta térmica, então ela segura a temperatura quando está quente, ela não deixa você passar calor e quando está frio ela esquenta. Bem legal. Olha, e tem uns itens assim, vocês estão dando uma olhada aí no seu vídeo, vocês vão se encantar com essa loja. Para você decorar o quarto do seu bebê, você que está procurando presentes diferenciados, inclusive vocês fazem também lista para casamento. A gente trabalha com a lista de casamento, quem for casar pode deixar lista com a gente, seu convidado que vier nos procurar. Tenho certeza que ele vai levar um presente bem bacana para você. Nossa, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Sem contar que aqui na loja também vocês estão com uma promoção muito bacana. Essas taças, olha, eu estou olhando aqui, elas sozinhas por si já chamam atenção. Imagina na sua mesa bem decorada, tenho certeza que você vai arrasar no jantar. Com certeza. Pode comprar só a unidade, nós vendemos somente a unidade ou você monta o jogo conforme o seu gosto. Então venha conhecer a Anabelle Decoração. Está só esperando a sua visita para deixar a sua casa bem aconchegante com aquele toque especial, tenho certeza. E agora eu gostaria de apresentar a vocês a Quality Center, uma empresa familiar que está há 14 anos no mercado. Localizada em Pinhais, na rua Francisco Eugênio Gomes Pereira, número 755, é referência em móveis planejados e pisos. Trabalhando com as principais marcas do mercado, além da fábrica de acessórios para molduras e rodapés. Fora todo esse atendimento que é nota 10 aqui da Quality Center, eles oferecem a vocês 10 anos de garantia, orçamento sem compromisso e uma equipe própria de instaladores. Então conheça vocês também agora a Quality Center. Acessem o site qualitypisos.com.br Para você arrasar nesse inverno, você tem que conhecer as peças exclusivas que você vai encontrar aqui na Mariquiari. São casacos de lã maravilhosos, como esse que eu estou usando hoje. Sem contar as novidades no mercado. Marcas como Intuição, que estão inovando. São blusas de tricô, sem costura e com uma estampa maravilhosa. É um trabalho exclusivo da Intuição, afinal de contas o trabalho deles é feito com o tricô prensado. Você não pode deixar de conhecer. Mariquiari fica localizada na rua Tefé, número 308. Todas as novidades para você estar na moda e linda neste inverno, você vai encontrar na Mariquiari. E aí Se inscreva no canal. 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 Tem naim, tem persa, tem passadeiras. Então é uma variedade muito grande que o cliente fica bastante assustado aqui com a quantidade de tapetes que temos aqui. Eu imagino. E como é que vocês brincam com os ambientes para combinar os tapetes a cada ambiente? Então, o tapete não é simplesmente você pegar e jogar ele no projeto. Tem todo um processo que a gente costuma colocar em todo projeto para que fique uma coisa bem bacana. Por exemplo, esses tapetes de pelo alto a gente não costuma usar para a sala de jantar, porque o movimento da cadeira acaba estragando o tapete e tudo mais. É um tapete recomendado mais para uma sala de estar, para uma sala de TV. Então tem toda essa função do tapete. Normalmente as pessoas deixam para colocar o tapete no final do projeto, mas às vezes é legal você começar o projeto pelo tapete e fazer tudo em volta dele. É porque eu imagino, às vezes a pessoa quer realmente um tapete mais elaborado, que tem muita informação e aí como é que você faz com os móveis, né? Com certeza. Por exemplo, se o cliente quer um tapete roxo, é um tapete especial que às vezes não acaba ornando com o resto do projeto. Então o tapete aí no caso, ele faz parte da criação do projeto e o projeto fica voltado para o tapete. Então depende de cada situação. Aproveitando que você falou em tapete roxo, aqui na companhia do tapete a gente sabe que eles podem fazer sob medida e na cor que você quiser. Aí vocês podem brincar muito mais nos projetos. Com certeza. Aqui na companhia do tapete eu posso desenhar um tapete que eles executam. Em questão de padronagem de pelo, em questão de desenhos e em questão de tamanhos. Olha só que bacana para vocês designers, isso daí deve ser ótimo. É, ótimo sim. O legal da companhia do tapete é que você encontra desde os tapetes básicos e normais até os tapetes que são utilizados como obra de arte, digamos assim. Como o Zé já falou, alguns estilos de tapete. Então tem uma variedade bem bacana de tapete aqui. A companhia do tapete também oferece total assistência. O pós-venda é muito importante também, né Zé? Muito importante. Às vezes a pessoa investe num tapete muito bonito e acaba pecando na hora de fazer manutenção, mandar lavar. Produtos certos para poder ficar limpinho sempre e para que vocês possam ter a sua casa cada vez mais linda. Obrigada pela presença de vocês aqui no programa Estúdio TV. Nós sempre vamos estar apresentando excelentes dicas para que a sua casa cada vez fique mais personalizada e aconchegante. Construa ou renove com bom gosto e agilidade. Na DW Drywall você realiza uma obra limpa e sofisticada. Visite nosso showroom. DW Drywall. Soluções práticas para o seu projeto. DW Drywall.com.br Música 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 Estamos na Armory, representante e distribuidor exclusivo de uma empresa australiana com design italiano que realmente vai surpreender para você que é realmente exigente e quer produtos diferenciados na sua casa. Por isso nós trouxemos hoje o design de interiores Diego Miranda. Para que vocês possam ter ideias, mais ideias para deixar realmente o seu ambiente ainda mais aconchegante e personalizado, né Diego? É verdade. Aqui na Armory a gente encontra peças de diversos tamanhos, diversas formas que com certeza vão atender a necessidade de você aí de casa. E com uma qualidade que é indiscutível. Depois nós vamos apresentar a vocês uma explicação técnica para que vocês possam ter ideia desse produto que vocês vão encontrar em Curitiba. Isso é muito importante. Realmente está chegando tecnologia na nossa cidade. É verdade. A tecnologia está chegando aqui. Eu acredito que é algo inovador para o mercado que aqui em Curitiba vai fazer um grande sucesso. E você como designer vai poder brincar muito mais com esses projetos. Claro, com certeza. Aqui a gente encontra peças para todos os gostos. Então vamos mostrar esse diferencial. Realmente eu estou vendo que aqui tem vários formatos e inclusive essas peças de metais que estão lindas. É verdade. A gente tem aqui cuba redonda, cuba quadrada, misturadores também que são bem bacanas. É algo totalmente inovador que a gente não encontra no mercado atual e que a Harmony traz aqui para você. Bom, aqui na Harmony, além de vocês encontrarem cubas, metais, louças, vocês vão encontrar também a linha de banheiras que está maravilhosa. Está maravilhosa, sim. E o bacana das banheiras aqui da Harmony é que elas são um conjunto que já vem completo. Então você vai comprar uma peça, algumas que já tem, por exemplo, uma tela de LCD na banheira, LED, os jatos, enfim. São peças completas que a gente encontra aqui. Inclusive os vasos têm um diferencial muito grande. Além de conforto, higiene, o design maravilhoso. Maravilhoso, sim. Bem tecnológico. Então agora vamos fazer um tour aqui pela loja, pela Harmony, para que vocês possam conhecer essa linha completa com design diferenciado. Empresa australiana com design italiano e fábrica na China. Qualidade total. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora vamos mostrar a vocês Góis, Joias e Relógios. Aqui você vai encontrar joias diferenciadas. São joias em prata e folhadas a ouro. Você vai encontrar gargantilhas, pulseiras, anéis, modelos bem diferentes e inusitados. Aqui sempre tem novidade. Então venham conferir. Além das joias, você vai ter acessórios diferenciados das principais marcas de relógios e óculos, HB e Secret. Góis, Joias e Relógios está em Curitiba desde 1976 e oferece joias com a extrema qualidade que você, mulher brasileira, gosta. E vai ilusir e vai compor o seu look todos os dias com peças bem diferenciadas. Acesse também a página no Facebook Góis 1976 e passe na loja para conhecer todas as novidades e estar sempre na moda. Rua João Galberto, 1802. Rua João Galberto, 1802. Rua João Galberto, 1802. E agora se você está procurando soluções e iluminação, nós estamos na Iluminer. Localizada nas Mercês, vocês vão se surpreender com a variedade de produtos oferecidos aqui. Ao meu lado, Silvio Caligari, que vai nos apresentar a loja e mostrar todas as novidades que vocês têm aqui para quem está decorando a sua casa. Tudo bom, Silvio? Tudo bem. Então, vamos apresentar essa loja e toda essa qualidade de produtos que vocês têm. Tudo bem. Então, assim, estamos já há alguns anos no mercado, no processo de, com trabalhos em arquitetos, decoradores, toda a parte de iluminação em geral, aqui nós temos um pequeno showroom, onde a gente tem algumas peças expostas que a gente consegue definir com o cliente, com o arquiteto, né? Tanto a parte decorativa, a parte técnica, a iluminação externa, trabalhamos forte com construtoras, obras em geral, né? Agradecemos aí para a grande maioria das obras aqui em Curitiba. Já estamos vendendo para todo o estado, para o Brasil inteiro, na verdade. Na feira agora em São Paulo, vamos ter novas peças em exposição a partir do mês que vem, que estão chegando algumas novidades. Lançamentos, linhas de LED, que está tendo uma procura grande, já está com custo mais acessível, né? Então, assim, o custo-benefício também já está muito bom. Em média de cinco dias, conseguimos entregar uma obra completa. Olha só que bacana. E, inclusive, vocês têm uma ferramenta de trabalho que era excepcional. A internet está na mão de todo mundo e o site de vocês está bem completinho. Bem completa. É um site formulado aí, onde 90% dos arquitetos conseguem montar todo o seu projeto, especificar o material, apresentar para o seu cliente final. É um site que não maqueia as marcas, especificação técnica do produto. Então, o arquiteto consegue, no nosso site, fazer toda a especificação. Desde o início, furação, modelo, design, tamanhos de peça, o ambiente que ele vai estar colocando. Olha só que bacana. Então, se você está procurando iluminárias diferentes, venha conhecer Iluminer localizada nas Mercês. O endereço já está aparecendo no seu monitor. Soluções e iluminação é aqui. E agora, no programa Estúdio TV, estamos na Mexe e Remexe. Olha, é uma loja que você vai se surpreender. A variedade de itens que você vai encontrar para decorar e para dar de presente é imensa. São dois andares repletos, muita variedade. E eles sempre estão renovando aqui o estoque. Então, você tem que vir aqui com o tempo. Você vai se perder nessa loja. Realmente, é muita coisa bonita. E aqui, você pode decorar do seu jardim até o quarto do seu bebê. São muitos itens, inclusive, produtos diferenciados para você decorar a sua casa de praia e campo. Conheça agora a Mexe e Remexe, localizada na Alberto Bolliger 553. Não perca essa oportunidade. Você vai se encantar com essa loja. Se você está precisando de reparos ou reformas, seja na sua residência ou na sua empresa, hoje o programa Estúdio TV vai te apresentar a solução ideal. Nós estamos na empresa Doutor Resolve. Débora, como o nome diz, aqui não tem problema, né? Não, resolvemos tudo. Toda a parte de elétrica, hidráulica, alvenaria, pintura, jardinagem, pode ligar para nós. Qual que é o telefone daqui, Débora? 30 29 59 79. E o endereço? Lodovico Geronassi, número 49. Bom, vocês podem acessar também o site doutorresolve.com.br para conhecer a credibilidade dessa empresa que está, olha, para resolver os problemas da sua empresa e da sua residência. Queira, 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 queira. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti